e aí eu acabei de colocar já fiz o teste da caída d'água nunca tinha feito aí vou falar são duas coisas primeiro não tenha medo você não tem dinheiro de fazer pagar para instalar pessoal e tenta fazer que dá certo e a segunda é o seguinte ó tá vendo essa pontinha aqui ó que é onde veio o fechamento é aqui na minha região os caras manda essa ponta aí ó a ponta e aberta e aí eles cortam e você tem que parafusar na maioria dos vídeos que tem não vem demonstrando assim tá então a primeira coisa tem que fazer ver aonde você vai entortar pedir para fazer teu coxa a tua calha aí aí você decide qual o método é mais fácil para você tá como eu nunca tinha visto um vídeo assim eu acabei apanhando um pouco para colocar o meu conselho é o seguinte pessoal não tenha medo tá não manda ver que dá tudo certo nada nada aqui na minha região os caras pediram de 250 300 reais para fazer a instalação desse coxa aqui que é como a gente chama a região escolher a água da caída aí agora ó só pegar puxar as telhas e aí quer ficar protegido da água